A Fundação Donana promoveu hoje na praia a cerimónia da abertura da campanha Reciclagem Solidária e contou com a parceria da Cabo Plástico e da Câmara Municipal da Praia. A iniciativa visa a recolha de plástico e garrafas PET, principalmente as que se encontram ao ar livre e que poluem o ambiente se o objetivo é de serem recicladas, diminuindo assim a poluição de plásticos na cidade da praia. A Fundação Donana está como parceiro para promover a campanha de recolha, para o Cabo Plástico ter uma linha de montagem na fábrica que é exatamente para reciclagem, mas é que tem uma matéria-prima pela recicla. Então a Fundação Donana está também a ajudá-la a fazer recolha através de suas associações parceiras, através de suas escolas parceiras, está tudo presente ali e é isso, portanto, que se também recolhe plástico para reciclagem na Cabo Plástico. Pergunta-se então como a Cabo Plástico pretende reduzir o plástico, se a empresa faz justamente a produção do mesmo. Ana Ofra Almada responde o seguinte. Cabo Plástico é uma empresa de produção de matérias de plástico, portanto, assumindo-se a responsabilidade ambiental, ele resolve desse contributo para a diminuição do plástico, como ele está a produzir, ao mesmo tempo ele está a diminuir. E aquele plástico que ele está a reciclagem, ele está a permitir voltar a fazer sacos de plástico e aqueles outros objetos. Portanto, é um contributo para diminuir plástico. Segundo Ana Ofra, a Fundação aderiu à campanha porque tem uma vertente que é a cidadania e um dos módulos é justamente a educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Por sua vez, o diretor-geral da Cabo Plástico diz que a reciclagem solidária é uma ação que existe entre a empresa e a Fundação Donana, junto com a comunidade, para que possam valorizar uma economia circular. Acredito-me que todo indivíduo tem uma certa obrigação moral em relação aos outros e também em relação ao ambiente. E é do nosso dever para tomar esse tipo de atitude, para poder tentar resolver aquela problemática do plástico que está no nosso território. O mesmo diz que a empresa tem consciência do impacto que os plásticos têm para o ambiente, que tem estado a apostar nas energias renováveis, afirmando também que a empresa tem uma forte política ecológica. Não obstante, o representante da Câmara Municipal diz que aderiram a essa iniciativa porque a questão da reciclagem é fundamental para a sobrevivência do ambiente. Questionado o porquê de só agora, o mesmo respondeu assim. É como um processo simples, para o mesmo momento, até em termos de volume de lixo que tem, de desafios que a Câmara tem de recolher lixo diariamente. Ele é enorme e não pode, para cálculos feitos, para a ETA produzir 1.164 metros diários de lixo. Apesar de tudo que as iniciativas que a Câmara tomam para debilhar aquele problema ali, comprando contentores, não tem mais de 500 contentores disponíveis. A Nússeta pretende adquirir 10 caminhões. A meta é recolher cerca de 4 mil quilos de plásticos. A campanha tem a duração de um mês e pode ser prolongada.